Música Próximo sábado dia 9, esse cenário do campo da Xando Marinheiro em Surubim será mudado com a estreia da Copa do Trabalhador aqui no bairro e o jogo de estreia está marcado para as 15h30 entre as equipes Real Sociedade Xando Marinheiro e o Atlético da Lagoa do Choro A Copa do Trabalhador tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Surubim e da vereadora Ivete do Sindicato Surubim Meio Dia Oferecimento Sandegi Play O provedor de conteúdo de televisão da nossa região Música 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 Música